Mr. Gold Poop, meu malvado fumado filme, o filme, cara, o Mr. Gold Poop já é maravilhoso, aí depois ele pega todos os vídeos dele e junta em um só, isso fica extremamente bom, e vocês pedem pra eu trazer, né? Salve, rapaziada, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, aqui quem fala é o Galzinho, e hoje temos Mr. Gold Poop, que vocês gostam bastante, meu malvado fumado, caraca, isso aqui é só maravilha, tá gostando dos vídeos, deixa o like, se inscreve no canal e me dá essa força maravilhosa, chega de rolar. só e bora, para o vídeo. Aproveita e me segue lá no Instagram, mano, só pra me dar essa força, porque às vezes não custa nada pra vocês, mas pra mim vale muito, porque eu tenho postado vídeo lá também, hein? Meu malvado fumado O que é aquilo ali, mano? Esta noite no Egito, fodido, foi descoberto que a grande perroca de Gizé foi roubada e substituída por um currinho inflável, o que se espalhou pelo mundo e a população tenta proteger seus tão amados pontos turísticos. Todos se perguntam que viva porém seria o responsável por esse cri... Eu tô parando, pô! Vambora, eu tô... Ah, tá? Meu Deus, 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 meu Deus. Putz! Eu sei como está se sentindo, eu também estou sentindo, eu... Mas... Ah... Pra mim... Você sempre será... Você... O quê? O que foi que aconteceu? Não se fala de outra coisa, alguém roubou um currinho, estão dizendo que o sujeito deu culpa dos outros vilões... Brinquedo ficou ruim, tá vendo? Ficou usando toda hora e não tem manutenção. Putz, cala a boca! Obrigado, ok. Eu acredito que vocês já saibam que eu saquei. Poxa, subiu assim. Poxa, subiu assim. Poxa, cala a boca! O que fizemos? Bem... E assim que pegarmos este cocô encolhedor, nós teremos condições de praticar o incrível e verdadeiro crime do secreso. Nós vamos... 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 Orfanato da Senhorita Rio e Reto. Oi, Senhorita Rio e Reto. Apareceu alguém pra... Pra gente. Não. Ah, oi. Somos as garotas do orfanato da Senhorita Rio e Reto. Não quero saber. Cai fora. Por favor, estamos... Não quero saber. Por favor, estamos fodendo assim. Podemos ter um... Cai fora. Mano, eu até babei aqui, velho. Esse cara não saiu do nada, velho. A senhora é o meu. E eu tenho o cara. Tu rosto és como um cobranco. Esse áudio tá meio estranho. Se for ouvido fora de contexto, tá merda. Muita merda. Sim. Podemos... Foda. Estou tão emocionado. Por favor. Oxi! Meninas, eu quero sentar no Senhor Gru. Dá um currinho lá. Ele vai notar você. Fude. Eu achava que ela gostava de tudo fofinho, mano. Não, 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 não. Ah, velho. Tem que trocar esse... Porra, memória RAM ruim, cadeira ruim, internet ruim. Nada carrega, mano. Caralho. Olha! Senhorita Hattie, o que você tá fazendo aqui? Eu vivo com você. Ah, mano! Caralho! Caralho! Senhor Gru? Senhor Gru? O quê? Não, não foi eu não. O senhor tem que vir comigo. Dá um currinho lá. Vai lá, vai lá! Ah! Tá explicado o que toma... Somos a AVL Liga Anticursões, uma organização ultra secreta dedicada a combater o pau, assassinato, lutado, não. Mano, esses vídeos eu me acabo de rir, o cara ainda faz essa merda, cara. Não é com a gente, mas se alguém quiser derreter a porroga, ou vaporizar o monte fúcido, ou até... Ou até dar a bunda, isso sim é com a gente. Em primeiro lugar não tem provas que eu fiz isso, em segundo, depois que eu fiz isso, eu tenho de volta. É muito viado. Vou dar uma dica, em vez de dar para as pessoas e sequestrá-las, não acha que seria mais simples mamá-las? Mano, do jeito que eles estão falando aí, imagina o que esse cara não faz com esse nariz, hein? Tá, vamos continuar aqui, que eu tô falando merda de novo. Bom dia, meninas, eu quero fazer um anúncio. Com que celebridade você se parece? Com de sua mãe. Essa foi muito pesada, mano, muito pesada, meu Deus do céu. Nossa! Vou fazer um anúncio. Eu só quero. Nossa, sério? Não. Não, não. Conhece ele? Não. Caralho. Primeiro suspeito. Sacanagem. Sozinha, sozinha. Bom dia, meus amigos. Eu sou o Eduardo Bordo Pérez. É verdade. Dono do restaurante, pois tu está aqui do shopping. Ah, é bem. Ela beija-me. Desenho pra criança, desenho pra criança. Mentaliza isso. Meus dodós, ela me dá dodós. Mamãe gosta muito de matar a gente. Te mamamos, mamãe inteira. Caralho! Caralho! De novo, mano. Fora, caralho! Porra, é? Muito bem, macho. Mano, moleque ignorante, velho. Espera. Oh, grande cão de guarda. Funciona! Fala, fala! Moça gostosa. Oi! Achei você. Ah, quem está? Lucy, estas são minhas meninas. Ogra-di-di-h. Meninas Lucy, Lucy, meninas. Vai tomar no cu. Já vai casar com a... Eu juro que ele ia botar ali H, Romeu e pau. Jurava. Lucy? Não, ela só trabalha comigo. Mas vocês se amam. Se amam, se amam. Cala a boca, Valir. Utsi. Cala a boca. Mano, que bagulho aleatório do caralho, velho. Não. Como é que é? Ah, Gru. Quer saber o que eu acho? Não. Eu não gosto de homem careca. Toma, quero te dar uma coisa. O seu pirou de choque. É só uma lembrancinha do... De... É maluco, mano. Ai, xuxa. Mano, maluco... Doutor, já está na hora de mostrar pro Gru o que estamos grabando. Eu achei que eles iam cortar ali e botar... Achei que já estava na hora de mostrar o cu. De novo. De novo. Iluminei... Em 1980, o programa número 1 da TV era... A maioria das minhas alunas... Eu saio daqui de pau... São 200 alunas. Gostosa. Tem 200 alunas... E muito poucas delas conseguem dar anos. Meu Deus, mano. Meu Deus, cara. Cara, eu era viciado em Silvio Santos quando eu era criança. Mas vei isso aí, cara. Olha o mano. Ai, cara. Que vontade de chorar. Não sei. Ai, meu Deus do céu. Vai, irmão. Ai, que puxou. Eu fico. Quer saber, Clive? Você f***. Eu sou um robô boy. Música de assalto. Lá vai. Aquela buceta... Ai, meu cacete. Ai, que que é isso? Que música de... Ah, essa foi mal. Desculpa. Meu dente é branco, mas meu pinto é preto. O que que é aquilo ali em cima, mano? O que que é aquilo ali em cima, velho? É uma Minion sensualizando. Meu Deus. Não pode tomar cachaça esta semana. Depois do café da manhã reforçado. Aaaaaaah! Quer saber? Eu não vou mais queimar a rosca. E ainda tem mais. Da próxima vez que eu encontrar com o Brant, eu vou safar na... Você tá ridícula dele. É com grande pesar... Liga antes para os olhos, tá? Eu não conheço os... Não pode ser isso. A nova via da volta está vindo diretamente do Paré e Chirarapó agora. Ela é a talentosa e super gostosa senhorita Vagabunda. Cara, como é que esse maluco consegue fazer um bagulho desse, cara? Eu fico abismado que ele... Ele chega a um nível. Tá bom. E você não vai fazer isso. Temos que contar para as meninas. Você conta. Não. Abre essa merda! Não. Ela vai arrombar a porta de novo. Abre, porra! E agora fica, 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 fica! Ei! Aaaaaaah! 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 Isso eu não esperava. É um luau! Tem giri, co-ro e o ba-au! Aaaaaaah! 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 Meu Deus, mano! Sopa de macaco, sopa, sopa, sopa de macaco. Hum, tá boa demais, até para comer, não é verdade? Hum, 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 que sopa boa! Adoro a combinação de... Oh, jujubinha com macaco. Hoje, Lúcia e eu... Vamos tomar uma caça, Lúcia e eu... Não, velho. Ah, não! Não! Foram fugidos. Ah, não, 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 não. Vamos. Sim. Ah, por que não jogam porn online? É o que o pai da Kate faz. Ah, tá. Eu garanto que vamos avaliar essa opção. Uma boa sugestão. Ai, você tá com bafo de xeré. Não, 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 não. Ah, pinho, pra comigo. Olha, sei que não tem sido fácil, tá, intimamente. Mas a nossa vida decou, tá? Já acabou. Ah, pff, rucá. Bueno. Pinho. Aí, mano. Pinho. Mas vou lá, não tô... Ogrô. O quê? Não, não veio, não. Por que você tá aqui embaixo? Epa! Só acabou assim do nada. Do nada. Acabou o vídeo. Mano, o que que foi isso aí? Esse foi um dos pups do Mr. Gold que eu mais fiquei perdido. Na moral. Gostaram? Então deixa o like. Se inscreve no canal. E me dá essa força maravilhida. Valô, falou, é nóis. E fui, bebê. Quer algum vídeo? Deixa aí. Hashtag Reage Calzinho. Só pra me ajudar. Valeu. Tchau. 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 Tchau.